Olá, a ministra do STJ, Laurita Vaz, negou o pedido de salvo conduto a uma aposentada que pretendia assegurar o direito de se locomover livremente, sem o risco de ser presa ou sofrer qualquer restrição, por violar medidas de isolamento social impostas pelo governo de São Paulo, em razão da pandemia do novo coronavírus. Para a aposentada, as medidas atentam contra o direito constitucional de ir e vir. Mas a ministra Laurita Vaz ressaltou que os governadores e prefeitos têm competência constitucional para implementar políticas públicas para o combate à pandemia. Ainda sobre o coronavírus, o ministro Sebastião Rey Júnior concedeu prisão domiciliar a uma mulher de 23 anos e sem doenças crônicas. Para o relator, a situação se enquadra na recomendação do CNJ, que indica a saída antecipada dos regimes aberto e semiaberto às mães e mulheres responsáveis por crianças de até 12 anos. Assim, mesmo fora do grupo de risco da pandemia, a presidiária atende os requisitos para ser beneficiada em tese pelas medidas propostas. E o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, acolheu o pedido da União e suspendeu os efeitos da liminar que desobriga a regularização do CPF para receber o auxílio emergencial durante a pandemia da covid-19. A União alegou que o cumprimento da liminar demandaria remodelação da plataforma da Dataprev e causaria atraso no pagamento do auxílio para mais de 45 milhões de brasileiros. De acordo com o ministro, a modificação nos critérios poderia trazer prejuízos graves à economia e à população. Você confere essas e outras notícias do site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho